Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu venho apresentar os usadinhos da semana. Como sempre, o esmalte que eu tô usando, esse aqui do Avon, sorriso no rosto, eu amo esse esmalte. E ele acabou, ó, não sei se dá pra ver, mas eu usei até rapinha, até no final, e ele saindo daqui já vai pra sacola dos acabados. Gente, eu tô firme e forte no meu projeto seca frascos. Eu até coloquei ali, categorizei os esmaltes ali por ordem de vencimento, e já coloquei certinho todos que eu vou usar, né, tem mais seis ali. Só tem um restinho, então mais uma vez que eu uso, já acaba. Então, assim, tô firme e forte no projeto de usar os produtos até a rapinha final. Então, vamos lá, gente. Gente, de pele, eu usei a minha argila branca, que veio na minha Glambox. Eu gosto bastante dessa proposta aqui, porque é muito rápido, né? A gente que vive nessa correria, a gente quer coisa prática, né? Então, eu passo, espero secar ali e tiro no chuveiro com água morna. Depois eu lavo com o rabonete facial. Usei também esse hidratante aqui da Cosmo Belli, também veio na minha Glambox e também tá no projeto seca frascos. Gente, ele tá aqui, não dá pra ver, mas, ó, chacoalhando aqui, ó, ele tá por aqui. Assim, eu gosto bastante desse creminho aqui. Tomara que a Glambox envie outro. Usei também essa semana o meu hidratante facial da Max Love. Esse aqui é de niacinamida. Ó, acho que dá até pra ver aqui na... Ele tá por aqui, assim, ó. Tá vendo, ó? Aqui na luz, ó, contra a luz, ó. Ele tá por aqui. Eu tô dando uma potencializada no uso de hidratantes, porque apesar da minha pele ser oleosa no inverno e tá bem seco o tempo, né? Não tem chovido nunca, então a pele fica bem ressecada. Então, eu tenho dado uma potencializada no uso de hidratante facial. E usei também a semana toda esse sérum de rosa mosqueta da Max Love, ó, também tá já quase acabando. Então, eu alterno. Eu uso um dia o sérum, uso um dia o hidratante e assim vai. Gente, cabelo. Essa semana eu usei essa duplinha aqui, ó, de shampoo e condicionador, que também veio na minha Glambox. O shampoo, ele já tá bem menos da metade. O condicionador, ele dura mais, né, que a gente acaba usando menos. Gosto bastante desse produto aqui. O condicionador, ele é bem denso, parece uma máscara. Nossa, meu cabelo ama. Usei esse levinho aqui da linha Match, Operação Verão. Ele tá também no projeto de seca frasco, ele tá acabando, gente. Eu gosto bastante desse produto e tem até backup. E usei, gente, olhinho. Deixa eu dar uma limpada aqui, que ele fica meio sujinho, né? Ó, eu usei esse de argão, ó, ele vai saindo porque é óleo, gente, ele vai descolando, ó. Também já tá bem acabadinho. Eu usei esse aqui de argão, bem baratinho, que eu comprei na Shopee. Eu uso nas pontas e no comprimento. Gente, é incrível como que eu uso certinho, assim, a gente tem que usar certinho, né, em todas as lavadas de óleo. Como que ele deixa as pontas do cabelo macias. E aí, a gente, quem tá querendo deixar o cabelo crescer, evita de ficar cortando, né? Eu cortei o cabelo e agora eu quero deixar crescer. Gente, eu sou assim, dá na louca, eu corto. Eu corto curto e não tô nem aí. Cabelo cresce, gente. Cabelo, é só o cabelo e cresce, né? A gente não pode se apegar nas coisas, ainda mais cabelo que cresce. Deu vontade, ano passado, de cortar meu cabelo curto, eu queria testar, cortei, já tá crescendo de novo, meu cabelo cresce igual tiririca. Nossa, como cresce, Jesus amado, cresce muito rápido. Então, deu vontade, eu não passo vontade, gente. Corto e pronto. Mas agora eu quero deixar crescer e eu tô usando muito óleo nas pontas do meu cabelo. E como que faz toda a diferença? Gente, eu não trouxe tanta coisa, assim, né, aleatórias, né, pra não ficar repetitivo. Então, eu procurei trazer coisas que eu quase não uso, assim, pra não ficar muito repetitivo. Vamos lá, então, pra hidratante, alinho e tal. Gente, essa semana eu usei novamente o meu hidratante de bombom de baunilha. Gente, ele tá por aqui, ó. No entanto que ele nem sai mais com o pump, eu tenho que bater assim pra sair. Ele tá quase acabando. Como eu já falei num vídeo anterior, ele já tá vencido, ele venceu no final do ano, mas tá perfeito, gente. A hidratação, a fragrância tá perfeita, eu uso, né, se tiver... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui pra caber tudo. Se tivesse com a fragrância ruim, a textura, eu já teria descartado, mas tá tudo perfeito, tô usando, tá? Então, tá por aqui, ó. Essa semana eu acho que eu acabo. Então, eu usei bastante ele essa semana. Gente, eu combinei ele essa semana com o meu caramelito pra dormir. Que delícia, gente! Eu amo esse splash. Infelizmente, ele foi descontinuado, mas pra quem ficou órfão, tem um que é um pouco parecido, que é o morango rubi da Nativa Spa. Me lembra muito, gente, me lembra muito o caramelito. Eu acho ele menos potente, mas ele dá pra gente matar um pouquinho da saudade. Eu acho o morango rubi bem amadeirado, bem sofisticado e lembra bastante. Então, eu usei bastante, gente, essa duplinha aqui pra dormir. Vamos pra cá. O que mais que eu combinei com ele? Gente, combinei com o meu instância baunilha. Que delícia, docinho. Eu não passei tantas borrifadas, porque eu tô testando, então eu tenho medo de me sufocar, né? Na hora de dormir, eu passo mal. Meu marido também, coitado, né? Então, tem que pensar nele também, né? Só em mim. Então, eu passei umas seis borrifadas, assim, pra dormir e eu dormi muito confortável. Já falei em outros vídeos, né? Que eu gosto de usar cheirinhos, assim, docinhos pra dormir, porque conforme a gente se cobre, assim, com o cobertor e vai esquentando, vai subindo aquele cheirinho docinho, dá uma sensação de conforto. Gente, eu durmo tão bem. Me ajuda a dormir melhor. É... O que mais, gente? Eu combinei. Eu combinei também o meu seduction da Ciclo, que é de baunilha com o instância. O seduction também tá no Projeto Seca Frasco. Gente, ele tá aqui, ó. Ele tá por aqui, tá quase acabando. Amo esse hidratante. Quando acabar, eu vou comprar com certeza, não agora de imediato, né? Que eu quero dar uma baixada aqui no estoque, mas assim que der uma melhorada aqui nas coisas, eu vou comprar outro, sim. Então, o Instance. Usei, gente, também. Ai, tem um gloss aqui. Deixa eu mostrar. Usei bastante esse gloss aqui, ó, da Max Love. Ele tá, ó, ele tá pela metade. Não sei se dá pra ver, mas ele tá pela metade. Eu gosto muito desse gloss aqui. Ó. Gosto bastante. Paguei meio maratinho. Eu uso bastante ele, gente. Não consigo ficar sem passar alguma coisa nos lábios. Se eu tô dentro de casa, eu uso aqueles protetor labial sem cor. Mas se eu vou sair, ó, se eu for no mercado ou na padaria, qualquer lugar que eu vá sair, eu passo alguma coisa, porque dá uma sensação de lábio ressecado, né? Nesse tempo muito seco. Aí... Ai, gente, eu sempre deixando coisa pra trás. Usei aqui, ó, creme de pentear. Novex Coco, óleo de coco. Ele tá, sim, ó, por aqui também já tá nos finalmentes. Também tá no projeto Seca Frascos, tá? Então, deixa eu ir botando as coisas aqui, organizando aqui, gente. Dá um negócio de ver. Bagunça, misericórdia. Deixa eu ir organizando aqui. Aí, gente, o que eu usei? Essa delícia aqui, Paixão Tentadora. Eu usei ele. Essa semana me deu uma vontade de usar perfume com ameixa, gente. Eu combinei com o meu Royal Plum. Amo, 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 amo esse perfume Royal Plum. Tenho, backup. Eu consegui numa super promoção. Quando ele lançou, ele lançou num preço bem alto, né? Mas aí, depois, o Boticário viu que tava meio, acho que meio parado o negócio. Fez uma promoção, eu paguei R$50,00 nele. E aí, já peguei o backup também por R$50,00. Eu amo, gente. Isso aqui é maravilhoso. É o mesmo cheirinho do hidratante, do sabonete, do Splash. Eu não sei, porque eu não conheço o Splash. Mas ele tem o cheirinho de tudo que é da linha ameixa da Nativa Spa. E dura bem na minha pele. Amo. Eu uso até pra dormir, não incomoda. Usei também, gente, o Paixão com o meu ameixa negra, que é maravilhoso. Que tem performance de perfume. Gente, isso aqui é maravilhoso. Nossa, ele é como se fosse uma ameixa, mas encorpado. Me dá água na boca. Ele é maravilhoso. E dura, dura, dura. E usei, gente, também com o VIP da Cuba. Esse VIP aqui, deixa eu tirar pra vocês, dar uma olhadinha. Eu amo esse perfume, gente. Eu paguei muito baratinho na Shopee. Esses aqui, compridinho, eles são os importados. Os frasquinhos redondinhos, eles são os nacionais. Até preciso trazer os meus perfumes da Cuba. Esse aqui é de 35ml. E eu paguei, acho que foi R$25, gente. E eu acabei pegando até um backup. Eu, pelas pesquisas que eu fiz, ele é inspirado no Prada Candy. Gente, ele é muito bom. Muito potente. Muito potente. Docinho. Ai, gente, é maravilhoso. Vale a pena conhecer. R$25, né? Então, é um perfume que dura muito na minha pele. E eu combinei. Aí, gente, combinei também esse olhinho paixão com o Juliana Paz, O Desejo, que pelas pesquisas que eu fiz também, ele é inspirado no... Deu um branco agora, gente. Da Guerlain. No Insolance, da Guerlain. Ele também é bem docinho. Tem cheirinho de balinha. Até os dois, né? Lembram? Tem uma semelhança, assim. São bem doces. Esse aqui da Juliana Paz, gente, ele é bem doce, mas ele não incomoda. Eu uso ele pra dormir, uso pra ficar em casa, uso pra ir na academia. Não incomoda. Porque é aquele negócio, né? A diferença ali do veneno e do remédio é a dose. Então, a gente tem que saber quantas borrifadas passar. Se você vai na academia, você não vai passar 15, 20 borrifadas. Eu passo ali umas 6 borrifadas e vou. Não incomoda. Eu fico perfumada, recebo elogios. A mulherada gosta de perfume doce, ainda mais nesse tempinho frio. Então, sempre tem alguma colega na academia que pergunta Ai, que perfume gostoso. Qual que é? E tal. Então, só elogios. E aí, gente, pra fechar o vídeo com chave de ouro, no sábado eu fui almoçar numa cidade próxima aqui da cidade que eu moro. Eu moro numa cidade muito pequena, então não tem shopping. E aí eu fui almoçar com meu marido no shopping e me deu vontade de usar um perfume aqui. Até pra ver como que tá o desempenho dele, que é o Egeo Dout Colors. Eu tenho backup. Gente, olha o tanto que tá usado. Parece que tá pouco, mas ó, aqui embaixo tem, ó, um dedo de vidro. Então, se a gente virar aqui, ó, pra ter a noção, ele tá chegando na metade. E eu tenho backup. Gente, esse perfume aqui tá uma bomba atômica. Ele durou na minha pele exalando loucamente oito horas, gente. E ele só parou de exalar porque eu tomei banho. Eu passei, era... Antes das onze da manhã. Quando eu fui tomar banho, já era onze, meio-dia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já era sete horas da noite. Ele estava exalando. Exalando. Por oito horas. Gente, o que eu sinto aqui? Um sorvete de framboesa. É bem isso aqui. Sabe aqueles geladinhos, né, que a gente chupava na infância? Que aí a gente chupava e ficava branco uma parte? É bem isso aqui, gente. Me dá água na boca. Ele tem cheiro de sorvete de framboesa. Mas ele é doce. Gente do céu. É maravilhoso. Dizem, né, o pessoal comenta, que ele veio pra ficar no lugar do Egeu. Tomara que o boticário não dilua, né? Porque se eles ficam sabendo que tem um perfume bom, eles vão lá e estragam. Gente do céu, misericórdia. Como que pode, né? As casas de perfumaria, quando eles veem que um perfume é bom, eles têm o dom de ir lá e estragar. Mas abafa o caso, não vamos criar contenda, né? Então é isso, gente. Esses são, então, os meus usadinhos da semana. Bastante doçura, bastante cereja, ameixa, framboesa, baunilha. Tudo de docinho que a gente ama. Deixa aí o que vocês têm usado, que eu adoro saber. Dá pra gente bater papo. Quem não for inscrito, corre lá, se inscreva. Tô rumo aos dois mil inscritos. Deixa o joinha. Gente, uma semana abençoada. Que nós tenhamos boas notícias, boas novas, boas vibrações. E que a gente nunca desista de alcançar aquilo que a gente quer, tá? Pode ser difícil, a gente cai, mas a gente levanta, tá? Gente, um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.